A polícia fechou a roda, mas nunca fechou o vestes, isto é roda Universo! Universo! A polícia fechou a roda, mas nunca fechou o vestes, isto é roda Universo! Universo! Isto é roda, Universo, se ele está cheio de confiança Hoje vais-me dar o furo, mano, a aliança A aliança, mas não vai ser no dedo Vou-te deixar com esse cu a meter medo Não, é mesmo assim que eu mostro aquilo que é verdade Não tenho confiança, tenho qualidade É mesmo assim que eu faço e em que eu já te elimino Se eu não acreditar em mim, em quem é que acredito? Eu, quem é que acredito, mano? Na publicidade, tu és que começa em MTV Tens uma merda de qualidade Eu olho para a tua cara, mano, dá-me fora o riso Tu és louco, perdeste-te dentro de siso Não é dentro de siso ou deficiente Sem-me ter a ver, porque eu sou omnipresente É mesmo assim que eu faço, mas a foto está-te pelos cabelos Eu estou em todo lado e hoje estou nos teus pesadilos Eu, então, meu Deus, faço-te pelos cabelos Tu vês com o chapéu para tapar os telhos Com essa cara do aborto Tu és que vais sair no porto Mas é morto Mas é morto Que é mesmo assim que eu faço, madafucka E é ti, já és boida feio Porque se eu tirar o chapéu, eu mostro-te o dedo do meio Que é mesmo assim que eu faço, madafucka Aqui na trilha Porque eu falo que o meu chapéu ainda te deixo na sapatilha Corto o pescoço e deixo o teu sal na algativa Te fodes aqui toda a gente, faz-me lembrar quem? A minha califa Mano, pensa nisso Porque o teu rap não bala o compromisso não, não bala o piso É mesmo assim que eu faço, madafucka E já componho, Mia Khalifa Ele queria-me bifoder, mas vais ficar só pelo teu sonho Que é mesmo assim que eu faço, madafucka É mesmo assim e não me irrito, Mia Khalifa Dou prazer e no final eu ainda ganho um baida guito Eres baida guito, com sentimento Com essas orelhas que estou a ver que a culpa do vento é tua Vai me estar a perder mais uma vez, eu já se habituo Não me habituo porque eu sou o maior campeão, então tenha respeito Não falas das orelhas que eu sou Mia Khalifa e rima Eu não as levo ao peito Ai, está fechado Vai morrer ou vai matar, caralho? Vambora Agora ele a começar Vamos morrer a ele Vem com o escrito Dá-me o truque Do meu mech Mata esse gajo no trap Mata esse gajo no trap Dá-me o truque Do meu mech Mata esse gajo no trap Mata esse gajo no trap Porque eu chego Domino no Porto e domino em Lisboa Eu tenho as orelhas bem grandes E mesmo assim não ouço uma rima boa Cabe a rua assim que eu faço Mata fucka Te já encaixo Tenho as orelhas bem grandes Elas servem de asas e eu vou alto Boas alto Mas acredita que é só no wi-fi E o alvo volta Porque tudo ali aqui volta menos o teu pai Caga nisso meu puto Vais ser amputado Vou-te deixar mais underground que o teu pai Também vais ficar enterrado Wi-fi Meu pai Mas mesmo assim chego na improvisação Wi-fi Meu pai Mas eu com o meu pai não quero conexão Olha só como é que eu faço Mata fucka aqui Que eu faço e calço o teu fim Porque o meu pai não morreu para o mundo Mas ele já morreu para mim Ai mocha Podes acreditar Aqui não há bois Não queres conexão com o teu pai Olho-te nos olhos e digo Somos dois Podes acreditar Que eu também não quero saber o meu Mano acredita agora Porque tu estás com essa garrafa precisas de energia Que tu estás com essa garrafa precisas de energia Não Já sabes como é que eu faço a rima que não é merda Eu tenho a garrafa vazia porque na batalha sou pérola negra Olha só como é que eu faço oito É romântico? É romântico? É romântico? Aqui na rima que é improvisada Mata fucka tu acorda para a vida Eu vim para ser a tua alvorada Olha só como é que eu faço Então agora já sabes que te vou foder Porque na batalha tu queres ganhar Mas contra mim tu nem vais concorrer Eu? Tu nem vais concorrer? Isso é que é a norma? Eu é que estou a acordar E tu é que estás a dormir na forma Ei Mano tu não curtes fumar Renaule Mas por favor Mete as suas orelhas para desafar este sol Claro que eu não estou a acordar Por isso é que eu te mando para o inferno Não estou a acordar nem estou a dormir Porque aquilo que eu vivo é um coma interno Olha só como é que eu faço Motherfucker Tu já sabes que tu és prepotente Eu estou num coma interno E se eu acordar Eu fico acordado para sempre Para sempre E não és o primeiro Estás num coma interno A ser violado pelo enfermeiro Mano Mete uma argola na orelha Estou a saber que o chapéu da mitra De roubares um baile e a velha A rouba a carteira Que se foda Este gajo aqui Só se cala Toda a gente é enrabado Pelo sistema de saúde E no final ninguém fala É mesmo assim que funciona Na instrumental É assim que se rima Em cima do Briten Freestyle Yo Em Freestyle Acredita que isso para mim Tem de ser consciente Estás a falar de ser enrabado Tu não vais receber 125 euros de cota E estás todo contente Mas caga nisso Não vais surpreender Como se fosse há 10 anos Ao menos esses 125 euros Dava-se para comprares Uma placa de ganza Para vender Mas eu não vou comprar ganza Com os 125 Sabes que a Rimei está-se bem Com os 125 eu não compro ganza Eu junto mais 100 E dou à minha mãe Isto é incrível Que isto engrandece a cultura Pega nos 100 Nos 200 Nos 300 E dá à tua mãe Porque ela merece um prémio É ela que tatura E tu comprou o que és vivo Está no prato Tu com essa cara de chaval És o próximo que eu mato Não És mesmo agora Que eu te mato Mas Agora que eu mostro na rima Que eu sou astuto Posso ter cara de chaval Mas desde os 4 anos Que eu ajo como um adulto É mesmo assim que eu faço E agora Aqui eu já dou show Porque o Alva já morreu E foi o Felizinho que o matou Estás a rimar demais todos os rounds Mas agora é que eu te mato Estás com a camisola do Corinthians Há quantos anos É que eles não ganham o campeonato Tu queres querir-me mais? Tu eras tão mau Que em casa Teve que haver a separação Dos teus pais Que eles já não me aguentavam mais Ai Tchau Tchau